A Arismar hoje está aqui no nosso programa. Eu já falei pra ela, mas vou falar aqui no ar. Feliz 2022. Você também. Pra todos que estão assistindo. E hoje ela veio nos ensinar a fazer um bastidor. Como é que é que você chamou a peça? Um porta-retrato no bastidor. Um porta-retrato no bastidor. Olha que linda a ideia. Ficou demais, gente. Até pra você fazer um quadrinho. Sabe o que é linda? Lindo demais. Olha, lindo demais. Ganhei selo, hein? É, o pessoal aqui gostou também. É legal você colocar como um quadro, né? Qual que é a ideia? A ideia é você pode deixar apoiadinho numa prateleira, igual o pessoal colocou ali. Ou até mesmo como esse bastidor tem esse... um fecho, né? Dá pra pendurar aqui, né? Então se você tiver algum local... Segura um pouquinho o nosso barco. Pra que lado? Aqui, né? Então aqui, ó. Como se você tivesse... imagina que aqui é a parede, né? Um preguinho. Olha lá. Você consegue deixar penduradinho. E o bom que às vezes a gente tem esse bastidor de madeira em casa. E tá lá e você não borda. É, exatamente. Já faz alguma outra coisa com ele. Eu tô tirando só a colinha aqui do... Vamos começar porque hoje você... hoje você tem... eu vou pedir pro Vitor... Vitor, depois arruma o microfone de mão. É, porque hoje você tem um jurado aqui especial. Eu tenho. E ele é que vai... quando você finalizar o... Ah, ele que vai me dar o selo. A aula. Viu, Miguelzinho? Quando a mamãe finalizar a aula... Cadê? Você, Miguelzinho, que vai escolher o selo que vai entrar pra aula da mamãe. Tá bom? Combinado? Então tá. Ih, olha aí. Você viu que ele tá concentrado hoje, né? Hoje ele tá, hoje ele tá. Vamos lá. Vamos começar então, vamos começar. Antes que ele desconcente. É, aqui eu vou fazer ainda um novo jeito do bastidor. Eu vou usar... eu vou fazer o que a gente chama de shaker box, que é aquele... com lantejou lá dentro. Então, ali eu deixei aberto. Desculpa. E esse agora eu vou... Não, não. Agora eu vou colocar... eu fui falando sem respirar e a gente engasga, né? Eu vou usar esse plástico cristal aqui, ó, pra gente poder fechar. Deixa eu... eu vou tentar sem o aquecedor, mas eu acredito que eu vou precisar do aquecedor aqui, que tá aqui embaixo. Você tem aí? Tem, eu só vou tirar a base de corte, vou empurrar um pouquinho ela aqui. Eu espero que eu tire pra você. Porque se não... deixa ela aí, depois a gente põe de volta, que se não o aquecedor pode entortar a base, vai estragar. Quem não tiver o aquecedor, pode usar o secador também, no quente. Secador de cabelo. É. Tá. Mas ele vai fazer um barulhinho, gente. Só... Ó, eu vou usar aqui mesmo, porque ele já dá uma amolecida. Ou usa o ferro de passar roupa, mas com um pano, porque senão gruda no ferro. Tá. Tá? É pra ele envolver... É pra dar uma amolecida no plástico, ó. Pra gente conseguir encaixar... Ó, que interessante. Melhor o... Vamos ver se... Vamos ver. Se já deu a amolecida suficiente. Ó, a gente já consegue encaixar, tá vendo? Super dica. Se ele tivesse no seco, igual tá... Seco, digamos, no frio, né? Super dica. Se ele tivesse frio... Viu que eu tentei, né? Ele não encaixou. Ele não fica tão maleável, né? É. Ele é muito firme. É, esse daqui, eu vou falar que eu não sei qual é a... Plástico emicra, né? Que a gente chama. Não é gramatura, é emicra. Eu não sei. Esse daqui é bem grossinho, ó. Eu não sei... É o que tinha na loja. Eu pedi o que tinha na loja. Então, ó, já ficou aqui. É legal que vai... Como eu vou usar a foto... Deixa eu virar pra cá, ó. Como eu vou usar a foto, ela vai proteger da foto. Não vai estragar, desbotar, né? Perfeito. Então vai ficar legal. Pode ir. Ó, aí a gente estica bem aqui. Agora já volta com essa base? Pode voltar já. Aí, pronto. Por isso que é importante tirar a base, tá? Porque eu... Deixa bem apertadinho. Aí aqui a gente tira o excesso. Tira o excesso. Olha, nós estamos ao vivo, como todos os dias, e vamos seguir ao vivo nos próximos dias também, viu, minha gente? Com conteúdo inédito. Então vocês fiquem ligados aqui no Faça Você Mesmo, que é seu programa de artesanato, é aqui na TV Aparecida. Então se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp. O número é o 12-3104-1212. Tá acabando aqui, gente. Olha lá, uma tesoura. O importante é dedicar uma tesoura só pra cortar plástico, né? É. Eu vou confessar que essa daqui eu uso também... É multiuso essa. Essa é. Todo mundo sabe que artesano tem uma certa... Pronto. Olha que legal que ficou. Gostei. Aqui podia ter esticado um pouquinho, mas acho que... Você consegue? Você tem mais força que eu de apertar? Pra fechar mais, que tá mole. Apertar mais assim. É. Tá. Enquanto isso, você vai fazendo o papel. Vou fazendo outra coisa. Antes dessa etapa de pôr o plástico, eu já risquei... Ah, nem precisa ser antes. Me empresta aqui rapidinho, por favor. Aqui o papel. Eu escolhi dois papéis. E aí eu fiz meio círculo, tá vendo? Então você vai colocar aqui e risca com o lápis. Mais ou menos a altura de onde você quer o corte. Então aí você vem com a tesoura. Eu cortei com a tesoura mesmo, tá? Nada muito elaborado. Aí aqui, ó, ficaram duas meia-luas. Que aí eu já trouxe um pedaço com a dupla face, que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer a emenda. Que já é o fundo, né? Que já vai ser o fundo. Pra gente fechar direitinho a emenda, eu vou apoiar aqui, ó. Ah, esse meu, gente. Eu vou confessar uma coisa. Vou pôr aqui dentro, eu acho. Que eu medi num bastidor e aqui eu peguei outro. Ah, tá. Um pouco maior. Por isso que tá dando... É, então vai ficar aqui por dentro. Certo. Tá? Então vamos lá. Esse bastidor é um pouco maior do que o que eu trouxe. Então acho que eu não vou conseguir fazer perfeitinho do jeito que eu queria, gente. A gente dá um jeitinho aqui. Tudo a gente conserta, né? Desce, gente. Ó lá. Agora, o importante é você... Você pode usar papel que você tem em casa, né? Isso, consegui tirar. Agora aqui, ó, eu vou usar. Eu trouxe o tule porque tem a opção também de colocar com tule ao invés de plástico. Ah, também pode ser com tule. Pode ser um tule também. Se de repente não achar o plástico, então pode usar um tule. Pode usar o tule. Tá. Aí aqui, ó. Deixa eu ver. Isso daqui aqui. Ah, ele ficou torto. Não tem problema porque a gente vai pôr uma barrinha aqui, ó. E a gente já conserta, ó. Tá. Tá? Perfeito. Tudo certo. Certo. Vocês também podem mandar as dúvidas através do nosso Instagram, arroba façavocemesmotv. Se você quiser participar, mande sua mensagem também, mande fotos das suas peças de artesanato. A gente quer que todo mundo participe aqui. Aí a barrinha a gente corta o excesso depois, tá? Uhum. Aí, como a proposta é com foto, né, o porta-retrato, eu já trouxe aqui um pedaço. A foto já com tapete, que a gente chama, que é um fundo, né, na foto. Você corta um papel um pouco maior que a foto. Um pouco maior, é. Eu já colei a foto no papel e aí eu corto já direto com a foto aqui. Uhum. Aí tem que prestar atenção pra você... Esse meu, ele vai ficar menor mesmo, né? Mas pra não cobrir, ó, então tem que ser mais ou menos nesse ponto aqui. Porque a hora que você cola o bastidor, às vezes vai acabar amassando a foto, não vai dar altura. Uhum. Aí aqui, ó, trouxe duas tags, vou colocar aqui assim. Aí eu já gosto de posicionar do jeito que eu quero e já colo junto assim, ó. Aqui assim. Olha que bonito que vai ficando. Aí eu trouxe essa madeirinha que eu achei que seria tão... Essa foto, agora que eu tô reconhecendo, essa foto a gente tá no lavandário? É, essa é no contemplário aqui, né? Contemplário. No contemplário em Cunha, aqui pertinho. Bonito lá, hein? E o Miguel tava na barriga, né? Tava. É, tava na barriga. Olha lá, agora você vai compondo. Vou compondo. Aqui eu vou fazer... Como eu vou pôr a família urso, eu vou fazer um... Pôr um chão aqui pra eles. E essa é uma bandeirinha assim, tá vendo? Uma flama lá. Aí a gente deixa ela solta aqui, ó. Olha lá. Aí aqui ficou esse buraco, né? A gente vem com o elemento, ó. E cobre... Cobre. O buraco. E aqui tá o título. Que é ver o mundo. Ver o mundo com o olhar de uma criança. Gostei. É, como a gente tá olhando o mundo na foto e o Miguel na barriga, achei que tinha a ver com esse título. Nós estamos começando o novo ano. Isso, também. Que a gente veja esse novo ano com esse outro olhar, pra que a gente tenha um ano mais leve, um ano de muita fé, um ano de muita esperança, esperança em dias melhores. É, a gente precisa acreditar, né? O mais importante é a gente acreditar. E pra gente acreditar, a gente precisa controlar os nossos pensamentos. Isso. Olha lá. Deixa eu pôr... Esse aqui vai pegar aqui um pouquinho, ó. Já tá pronto aí, né? Agora... Já. Aqui eu trouxe esse, mas acho que não... Vai ficar demais. É. Porque eu gostei dessa madeirinha, achei que combinaria. Aí aqui, ó... Agora que a gente vai ter um... Vai ficar assim. Como que eu ia colar aqui? Consegue pegar o... Pedir pra... Sarah, se consegue... JP ou Sarah, por favor. Aí. Pra eu mostrar esse acabamento aqui de trás, porque o meu ficou... Pode pegar os dois, pode. Pode pegar os dois. Aí. Que acabou ficando... Eu medi com relação ao outro bastidor, mas o papel eu não me... Atinei. Aqui, ó... Eu colei aqui por cima do bastidor, tá vendo? Olha lá. O papel. Que você corta um pouco maior. Isso, é. A gente cola bem aqui. Cadê? Assim. Bem rente, né? Vai ficar aqui. Então... E a minha ideia é fazer o shaker, que é igual esse aqui, ó. Que a gente coloca a lantejoula. Ali, mostra ali. E chacoalha, que se eu chacoalhar, vai... Ó. E aqui você fez até com... Esse tá com o tule, né? Aqui amassou. Eu vou colocar... É tule ou é voal? É tule, né? É tule. O tule é um pouquinho maior. O tule, ele é abertinho, né? Tem tipo uma colmeiazinha. Ah, tá. O voal, ele é fechadinho, é. Então aí, aqui, nesse momento que a gente for colar, né? Antes de fechar, pode colocar lantejoula. Põe aí. Pode pôr. Vamos ver. Ó. E capricha, tá? Porque no fim ele vai ficar no fundo. Então você pode... Usar bastante. Botão também. É, isso daqui eu vou pôr esses botões. Não é nem botão esse aqui, ele é um enfeite mesmo, tá vendo? Um enfeite. É, aí eu vou pôr também, que eu acho que combina aqui. Aí, eu não vou poder virar, gente, porque senão vai... Vamos ver o que a gente consegue. Mas só encaixa, só encaixa. Mas vai ficar aqui dentro, ó. Ele ficou menor, entendeu? Aí, ó. Aí você fica segurando só. Ah, vamos lá, pra não fazer sujeira com... Não vai, não tem problema. Ó lá, ó. Ó, Sarah, ele que tá falando pra fazer, hein? Olha aí, ó. Que lindo que fica, ó. A ideia é dar mais o espaço, tá vendo? A foto vai ficar na profundidade aqui, ó, do bastidor. E aí você pode colar um... Aí aqui... Ai, meu Deus. Um pompom, um fiamento. Aqui, o que eu coloquei é esse... Chama de greló, né? Se eu não me engano. Eu chamo de fita pompom. Mas o correto... Aí aqui, com a cola, você vai passando aqui, vai indo aos pouquinhos, ó. Pra dar o acabamento aqui do bastidor, tá vendo? Toda a volta. Faz a volta toda. E aqui no fim, a minha ideia é por o... Aqui a gente coloca o lacinho. Igual tá esse daqui, ó. Deixa eu levantar. Olha aí, esse que você fez aqui até ficou mais bonito, né? Conforme vai fazendo... É, então. São outras cores também, né? Então aí tem esse. Parabéns. Tá vendo? Com o greló aqui, o lacinho. Aí esse com o shaker, que é pro pessoal entender. Quem quiser aprender mais... Tem outras peças ali da Arismar. Tem. Quem quiser aprender mais Scrapbooking, pode acessar o teu Instagram, né? O meu Instagram, Ares Scrap. Tá aparecendo aí no vídeo. Tem bastante ideia lá. Inclusive, já vou fazer foto pra gente tá lá com as fotos de hoje. Agora o Miguelzinho vai escolher qual selo a peça da mamãe vai receber, tá, Miguelzinho? Você gostou da aula? Gostou? Fala aí no microfone. Fala aí no microfone. Gostou? Lindo, lindo. Sim. Você gostou da aula? A mamãe ensinou bem? A mamãe ensinou bem? Sim. Ensinou? Então, qual selo que a mamãe vai receber? Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Ei, Miguelzinho. Tá vendo só? Viu? Gostei, filho. Obrigada. Bateu palma até. Olha só. Viu só? Que moral, hein? Moral. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Beijo, Crá.